Um dia, uma mulher acreditou que se ao menos ela tocasse na orla do manto de Jesus, ela ficaria curada. Ela sofria há doze anos com uma hemorragia que nunca se acabava, já tinha gastado seu dinheiro com remédios e com médicos, mas quando ela tocou em Jesus, com fé, tudo se resolveu e ela dá para mim e para você um grande ensinamento, que basta tocar com fé em Jesus, que tudo se resolve, que tudo se ajusta, porque para Deus nada é impossível. Toque em Jesus hoje, toque em Jesus com a sua fé, traga no teu coração agora os teus Não, não vou te tocar como os outros, vou te tocar diferente, vou além da multidão. Para te tocar com minha fé Sei que conheces quem sou Sei, sabes tudo de mim Conheces minha dor Vem me socorrer Pegue teus braços Se alguém te tocou Fui eu Toque em Jesus hoje Se alguém te tocou Fui eu Olha pra mim Olha pra mim Jesus Olha pra mim Jesus Estou aqui Sinto que em teu manco Saiu de ti Saiu de ti poder Saiu de ti poder Hoje declaro Jesus Recebi um milagre Quando você toca em Jesus Quando você toca em Jesus com fé, você pode receber milagres Talvez você tenha uma situação que não tem jeito, o médico já não falou que já não tem jeito Ei, para Deus não existe em você Não, não vou te tocar como os outros, vou te tocar diferente, vou além da multidão Para te tocar com minha fé Sei que conheces quem sou Sei, sabes tudo de mim Ele conhece sua dor Tu conheces minha dor Então vem me socorrer Vem me socorrer Pegue teus braços pra Ele igreja Se alguém te tocou Fui eu Se alguém te tocou Fui eu Fui eu Me Prague te tocou Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Jesus Estou ali Se alguém Olha pra mim Hoje declaro Jesus, recebi um milagre Jesus eu peço que agora o Senhor vai tocando cada coração O Senhor agora vai tocando cada pessoa Vai tocando em Jesus porque Ele quer curar a depressão Ele quer curar o medo, Ele quer curar a angústia Senhor cura agora doenças físicas Quantas pessoas estão sofrendo enfermidades O Senhor pode agora tocar, o Senhor pode agora curar O Senhor agora pode conceder a mulheres a graça de engravidar O Senhor é aquele que faz da estéreo mãe de filhos Estanca o sangue de tantas mulheres que ainda sofrem com este problema, Senhor Cura agora todas as enfermidades Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Não existe Impossível a Ti, Senhor Não existe Impossível a Ti, Senhor Não existe Impossível a Ti, Senhor Não existe Não existe Impossível a Ti, Senhor Não existe Impossível a Ti, Senhor Não existe Impossível a Ti, Senhor Não existe Não existe Impossível a Ti, Senhor Não existe Impossível a Ti, Senhor Não existe Impossível a Ti, Senhor Não existe Não existe Impossível a Ti, Senhor 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 Sim, alguém Te tocou Fui eu Sim, alguém Te tocou Fui eu Sim, alguém Te tocou Fui eu Olha pra mim, Jesus Estou aqui Se toquei Se toquei Se toquei Então ando Se toquei Então ando Saio de Ti Poder Hoje declaro, Jesus Recebi um milagre Que pessoal Eugente Aliás Amém Os